Galerinha do canal Andréia Pedras Preciosa Tô aqui ó, no mesmo lugar de sempre, garimpando E olha que espelhou, que coisa mais linda Olha aí galerinha, ó Bem no meu dedinho aí, um diamond preto Olha aí que coisa mais linda, o brilho metálico Não tá dando pra me focar aqui que eu tô sozinha, olha aí gente, ó Metálico, metálico, metálico Oba, deu bingo! Olha aí galera Coisa mais linda, ele tá querendo escapar aqui da minha mão Mas não tem perigo que tá dentro da peneira aqui, ó Olha lá, caiu, olha ele aqui, ó Facinho de achar ele, ó Olha o brilho do bicho aí gente, ó Como que se destaca, olha lá Se destaca completamente, bem aqui, ó Olha aí, é o que eu falo Não se compara a nada Olha isso Olha isso galera, coisa mais linda Não se compara o brilho É o brilho do diamante, não tem jeito Olha isso, a mesa dele aí Coisa mais linda O Marco ainda não viu, na hora que ele vê ele vai gritar Porque toda vez quando eu acho um Ele fica desesperado Olha aí, eu não sei se tá filmando aí pra vocês, gente Como eu disse, eu tô no meio do rio aqui, ó Dentro da água Ó, então eu não sei como é que tá saindo a filmagem aí pra vocês Mas, ó, tá aqui o bonitinho Deu bingo Diamond negro Olha isso gente Minha mão tá suja aqui, ó Tá seco, viu gente, ó Minha mão, ó Tô tentando segurar aqui Opa, caiu, olha lá, ó Caiu e espelha na hora, ó Tem jeito Gente, eu tô tentando pôr ele aqui De uma maneira que dá pra vocês verem Tá? É a coisa mais linda O brilho incomparável Olha o que eu falo, olha lá O papel alumínio Coisa mais linda do mundo Olha isso Tá seco, na palma da minha mão aí, ó Olha que bonito, gente As facetinhas dele aí E eu não tô vendo nem calupa Eu tô vendo aqui de perto Que coisa mais linda É o que eu falei, ó O brilho não se compara a nada que tá aí Dentro da peneira Mais um pra Andréia Pedras Preciosas aí, ó É muito bom, gente Achar um bichinho desse aqui É muito prazeroso E recompensa o nosso trabalho Eu, sinceramente, hoje Eu não achei que fosse achar nada Vocês podem ver que tá seco aí, ó Na palma da minha mão, ó Sequinho Olha o brilho do bicho, ó Incomparável, né? Gente do céu Eu achei que não ia achar nada E, ó Acabou que achou Olha que coisa mais linda O diamante negro E pode pôr na sombra também, aí, ó O brilho dele é o mesmo, ó Continua Eu não sei se eu tô filmando aí bacana pra vocês Mas tá aí, ó Mais um diamante negro Graças a Deus Que me deu essa oportunidade de voltar Pro garimpo E, de cara Achar aí Um diamante negro O Marco tá vindo, gente Repara como é que ele vai ficar na hora que ele vê Olha, não se compara a nada Nada O brilho dele é totalmente intenso E, se eu não me engano Parece que tem Opa, não cai não Gente, desliza demais Ele tá deslizando aqui na minha mão Igual praga Eu tô tentando aí segurar pra vocês verem direitinho E o danado brilha, ó Nossa Puta que pariu O Marco já chegou, já xingando Opa, desculpa Falando palavrão aqui De longe ele já viu o bichinho Olha, gente Coisa mais linda Ó Nossa Tô virando ele pra vocês verem os lados Toma Pega aí pra você ver Pega aqui dentro Porque ele tá escorregando igual praga Perder já era Olha ali, gente Na mão dele Ele tá mexendo nele, ó Vendo a peneira Que se cair, cai aqui dentro Igual vocês viram Caiu duas vezes na minha mão aí Coisa mais linda Então é isso aí, gente Agradeça a Deus E vamos embora Ó Na mão do Marco aí, cadê? Deixa eu ver se eu pego Nossa Olha, vou encerrar aí E vamos embora Buscar mais Valeu, garimpo de hoje, gente Olha aí Aqui Na mão dele aí, ó Lindo Lindo Uhul Olha como ele se destaca Olha lá Na peneira Cadê ele? Aqui, ó Você achou ele? Olha ali, gente Como destaca, ó Ó Olha o metálico Como é que fica diferente Olha lá Na sombra, gente Ó Olha o metálico Como que fica aqui, ó Olha Olha o brilho na peneira Esse destaca Esse destaca, gente Ó Olha aí Comparável Então é isso aí, galera Mais um achado Top Beijo Tchau 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 Tchau